Ok, ok, Léo Dias! Vamos lá, vamos lá. Então eu falei com a Silvia Bravanel, como eu disse, por volta de 3 horas da tarde. Eu pedi pra ela um posicionamento, porque todo mundo já noticiava. O jornalista Rafael Pessina conseguiu confirmar com ela que ela iria pedir demissão. Ela chegou a falar com o diretor artístico do SBT, o senhor Fernando Pelégio, que não aceitou, obviamente, o pedido de demissão da filha do patrão dele e dela, né? Quer dizer, então ele disse que não, que ele não teria esse poder de aceitar a demissão dela. Ela teria que falar com o pai dela. Por isso que parece, mesmo através do Rafael Pessina, ela vai seguir para Orlando para falar com o pai. E ela falou o seguinte, olha, saí de todas as redes sociais para não saberem nem que eu existo. Como é que é? Vou repetir pra você. Saí de todas as redes sociais para nem saberem que eu existo. A Silvia está bastante descontente com a repercussão na internet. Não vou falar mais nada, Léo. Não quero falar mais nada para ninguém. Fique em paz. Foram as palavras de Silvia Abravanel hoje à tarde. Quer dizer, ela está bastante irritada. E, aliás, eu acho que é a melhor coisa ela se fazer, fazer nesse momento, ela se retirar da situação e deixar a coisa, a poeira baixar.